Aposto que você nunca comeu pepino assim. Esta é a melhor salada de pepino do mundo e hoje eu vou ensiná-la para vocês. Vamos começar preparando o molho. Para isso, adicione 50 ml de água. Em seguida, adicione 20 ml de vinagre de álcool. Acrescente 20 ml de molho shoyu. Adicione páprica defumada a gosto. Adicione também pimenta calabresa a gosto. E chimichurri, também a gosto. Agora, misture bem esses ingredientes para unificar todos. Em uma panela já quente, adicione azeite a gosto. Junto com o azeite, adicione 50 gramas de pimentão. Estou usando o vermelho. Misture para que o pimentão frite levemente. Agora, adicione 20 gramas de alho picado. Continue misturando para distribuir o sabor por tudo. Aqui tenho 10 gramas de gengibre, mas isso é totalmente a gosto. Agora, é só adicionar o nosso molho na panela. Em fogo baixo, vá misturando para que o molho engrosse e reduza um pouco. Quando chegar a esse ponto, adicione 100 gramas de pepino cortado em tiras finas. Continue misturando em fogo baixo para que o molho reduza bem e para cozinhar o pepino. Está pronta, pessoal! Fala sério, que espetáculo! Olha essa salada, diferente de tudo que você já viu e é uma delícia. Comente aqui se você faria essa receita aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Um beijo e até a próxima!